Truques para a linha Motorola, estou aqui com o Moto G6 Play E vou trazer aqui alguns truques, algumas funcionalidades que você provavelmente não conhece Especialmente para a galera que é iniciante, está chegando com aparelhos da Motorola agora E não conhece muitas funcionalidades, muitas dicas extremamente úteis Vocês realmente vão adorar E tem muita gente aí que eu aposto que ainda não sabe de alguma dessas funcionalidades Que eu vou apresentar aqui agora nesse vídeo Então já vai largando aquele like aí para fortalecer, para me dar aquela força Porque sabe como é né mano, você é minha moral aí E vamos lá Pois bem pessoal, aqui é o Anderson Conceição do canal Meu Smartphone Estou aqui com o meu Moto G6 Play Para a gente apresentar algumas dessas funcionalidades, truques, dicas Que serão bem úteis para vocês aí que acabou de comprar um smartphone Motorola Algumas dessas dicas podem até funcionar em outros smartphones aí Cabe a você experimentar e ver se realmente vai funcionar Então estou aqui com o Moto G6 Tem um aplicativo que está maior sucesso, a galera prefere utilizar ele ao invés do aplicativo nativo Que é o aplicativo de câmera Google Camera Que é o aplicativo do Google Que geralmente é incorporado nativamente nos aparelhos Google Pixels E nos Nexus também Então você tem a possibilidade de instalar esse aplicativo em qualquer smartphone Android também Vou deixar o link de download na descrição do vídeo Você baixa o aplicativo, instala E ele tem aquele modo desfoque Ele funciona tanto na câmera principal quanto na câmera frontal Não importa se o aparelho tem uma câmera ou duas câmeras Até com uma câmera ele consegue aplicar o efeito perfeitamente Pelo menos para essa funcionalidade Então vou mostrar aqui algumas capturas que eu fiz Através do aparelho, através desse aplicativo E olha só, na câmera frontal Olha só pessoal Está aí o efeito bem aplicado Olha só Bem aplicadíssima na câmera frontal Que é apenas um sensor Vocês podem ver aí E aqui também é uma captura que eu fiz Através da câmera principal Ele foca bem no objeto que está próximo E desfoca completamente atrás É um efeito bem bacana Então você vai gostar muito O download está na descrição do vídeo Outro aplicativo que eu tenho aqui para passar dica para vocês É a Galeria Moto A Galeria Oficial da Motorola Muita gente odeia, detesta Esse aplicativo nativo aqui Que é o Google Fotos Por quê? Porque quando você tem um aplicativo anterior Fica juntando todas as fotos E aí você fica confuso Sem saber qual foto você tirou Por esse aparelho Enfim, faz uma confusão danada Então esse aplicativo aqui Galeria Moto Que é um aplicativo oficial Só que você não pode baixar ele através da loja Vou deixar o link de download na descrição do vídeo Daí você baixa e instala E ele separa todas as suas fotos aí Que você capturou no seu smartphone É o aplicativo oficial da Motorola Que era embalado nos aparelhos antigos Então ainda você pode utilizar ele mesmo Na sexta geração Do aparelho da linha Moto G É um aplicativo muito interessante Vocês provavelmente já conhecem Outra dica super importante Para a personalização da tela Da home do seu smartphone É a central de comando da Motorola Ela é implementada nos aparelhos da linha Moto X E você pode instalar ela em qualquer aparelho da linha Moto Como por exemplo esse aqui Olha aqui Esse aqui é a central de comando Muito interessante Aí você clica no mais aqui Olha só Que destaque ela dá para a home do seu smartphone Aqui ele mostra a temperatura da sua cidade local Do outro lado a porcentagem da bateria Você pode aqui aplicar também Mudar o tema Desse contornozinho aqui Eu gosto de deixar o verde E aqui na central Ela mostra as horas A data também E você pode clicar aqui Esconder e sempre mostrar É uma central de comando Muito interessante Muita gente gosta aí Desse recurso Vou deixar o link de download Na descrição do vídeo Porque também é um aplicativo Que você vai ter que instalar o APK E não está disponível Na loja de aplicativos O legal é que não exibe Propagandas Como a maioria dos widgets De central de comando Que tem na loja de aplicativos Na Google Play Então é uma dica super válida Outra dica super interessante Que muita gente não sabe Pessoal É como aplicar Como colocar uma música MP3 do seu smartphone Como um toque No seu Motorola Então você vai aqui acessando Deixa eu desbloquear aqui Que bloqueou Acessa aqui o menu Configurações Você vai lá em som Aí você vai ter aqui A opção avançadas Aqui embaixo E tem aqui Toque do telefone Você tem a opção No finalzinho aqui De adicionar toque Então você vai aqui Acessar diretamente Os áudios Do seu smartphone As músicas que você transferiu Então você tem todas as opções Aqui eu posso selecionar Por exemplo Speed Diamond E aí automaticamente Essa música que eu selecionei Vai aparecer aqui Na lista das opções de toques Você também tem a opção De ir aqui No gerenciador de arquivos E mover qualquer música Do seu smartphone Para a pasta chamada Ringtones Então se você colocar a música Aqui dentro dessa pasta Automaticamente vai aparecer Lá na lista Das músicas Das opções de música Para deixar como toque No seu smartphone Então está aí Speed Diamond De Michael Jackson Só para vocês terem uma ideia Outro recurso Muito interessante Que muita gente Que não é muito divulgado É a possibilidade De utilizar dois aplicativos Simultaneamente Então você pode aqui Por exemplo Utilizar o WhatsApp Você clica aqui E joga para o topo Enquanto você está assistindo Um filmezinho aqui Da Netflix Cadê? Deixa eu jogar aqui Para cima Ah, o aplicativo não é compatível Então você pode utilizar Por exemplo O WhatsApp E o YouTube Mas que sacanagem Do Netflix Não dá o suporte Para essa funcionalidade Para utilizar Dois aplicativos Simultaneamente Você poderia estar Utilizando o WhatsApp Aqui de boas Enquanto está assistindo O vídeo do Netflix Mas como não é o caso Você pode utilizar O YouTube E outros aplicativos Que são compatíveis Com essa funcionalidade Aí Fica a seu critério Além do mais Você pode clicar Nesse botãozinho aqui Que se transforma Dando a dica a você Que você pode Alternar entre Os aplicativos Que foram utilizados Os dois últimos aplicativos Que foram utilizados Recentemente Por exemplo Aqui ó Do Dois Cliques Ele volta rapidamente Para o Google Fotos Do outro duplo clique E aí ele volta Para o aplicativo de galeria É Uma funcionalidade Muito interessante É bom você saber disso aí Outra coisa interessante Que não vem por padrão Em aparelhos Motorola Pelo menos em aparelhos Motorola É a possibilidade De instalar temas Nativamente No seu smartphone Você tem aqui O download Na descrição do vídeo Né Desses arquivos Que você vai precisar instalar E automaticamente Quando você instalar Vai aparecer um menu aqui Em opções Tela Avançadas Vai aparecer Essa nova opção aqui Que não existia Antes de você instalar Esses temas Temas do dispositivo Isso só funciona No Android 8.0 Então Depois que você instalar Todos esses arquivos aí Abaixo No link da descrição Do vídeo Os temas Você vai ter a opção aqui De mudar os temas Do seu smartphone Olha só Tá aqui em laranja Mudei para azul Tem outras opções Tem verde Vermelho E ainda Além de mudar o tema Aqui do menu Do menu de configurações Deixar azul Verde Amarelo Você também tem a opção De deixar o fundo Completamente preto Ou completamente cinzento Então vocês podem reparar aqui Eu vou mudar aqui Continuou o azul Mas o fundo Ficou um pouquinho cinzento Aí você tem a opção De colocar completamente preto Ou um pouco cinzento Então essas são as dicas aí Pois bem pessoal Então essas foram as dicas Os truques Que eu queria passar aqui Para vocês Seis no total Espero que algumas delas Tenham servido para você De alguma forma Então deixa aquele like maroto aí Para que o YouTube Possa recomendar esse vídeo Para mais pessoas visualizarem Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus também E até a próxima